Hoje é o nosso primeiro dia de primavera, o equinócio da primavera Nada mais bacana do que aproveitar esse belo dia de sol, apesar de ainda ter frio Para vir aos jardins do Palácio de Cristal Aqui no Porto nós temos imensos parques, imensos jardins maravilhosos Que dá para você curtir a primavera, o verão, mas vamos focar na primavera E não só, mesmo no inverno, quando se tem um dia de sol, ir a esses lugares é sempre uma maravilha São momentos raros, únicos, de experiências fantásticas Mas eu escolhi aqui os jardins do Palácio de Cristal Primeiro porque está muito mais próximo da minha casa E vai que resolve chover, apesar de que diz que não vai chover E segundo, porque é um lugar que eu amo E é um lugar que eu sempre falo para mim mesma e para as pessoas que eu recebo aqui no Porto Que é o meu lugar favorito e é um lugar que eu não me canso de vir Porque parece que cada vez que eu venho aqui eu consigo viver uma experiência nova Apesar do lugar ser o mesmo, eu, enquanto pessoa, consigo viver uma experiência nova E descobrir algo novo, até porque eu venho sempre em dias diferentes, em horários diferentes E a cada momento eu consigo usar um pouquinho dos espaços que tem aqui Então aqui tem miradouros belíssimos, como vocês vão ver daqui a pouco Tem uma biblioteca fantástica, muito contemporânea Que nela tem inclusive uma galeria de arte contemporânea Temos um museu romântico, um café, temos lago, temos animais passeando por aqui Tem uns pavões, que é um espetáculo à parte Enfim, vale super, super a pena passear aqui As vistas, dependendo do ponto onde você escolhe Para olhar, você vai ter uma bela visão do Douro E com belas paisagens Para conseguir ver Gaia, que é a outra cidade que está do outro lado do Rio Então para cada ponto de observação Você vai conseguir tirar dali uma experiência única e fantástica Então vamos começar o nosso passeio aqui no Jardim Porque hoje eu vou dedicar o dia para passear aqui nos Jardins do Palácio de Cristal Essa estátua É justamente dedicada à primavera Aqui nesse local que é bem na entrada do Jardim Temos quatro estátuas Desse lado, primavera O verão está logo ali Lá do outro lado temos o outono e o inverno Então o parque realmente está aberto a todas as estações Fique só atento que muda os horários No outono e no inverno os horários são diferentes Já na primavera e no verão A gente ganha mais tempo Porque como o sol vai embora mais tarde Então o horário aqui de funcionamento também se estica Se alonga E a gente pode usufruir aqui dos jardins por muito mais tempo durante o dia Nesse prédio aqui atrás de mim é onde estão a galeria, a biblioteca e o auditório municipal do Porto Nele está assim Essa parte acima é a galeria Aí tem mais uns dois pisos abaixo Que é a biblioteca E mais um outro piso Onde eu estou aqui É justamente onde está o auditório Que acontece durante o ano inteiro Eventos relacionados à arte Ou outros assuntos Ali atrás tem um banner Na parte da galeria Que justamente já tem a programação Do ano inteiro No caso até fevereiro de 2019 Então se você está vendo esse vídeo Agora no começo de 2018 Já sabe o que vai encontrar aqui na galeria Se vier ao Porto até fevereiro de 2019 Vamos continuar o passeio? Muitos pensam que essa cúpula é o tal Palácio de Cristal Já que estamos nos jardins do Palácio de Cristal Mas não é Antigamente existia aí um Palácio de Cristal que já não existe mais Hoje o que temos aqui é um pavilhão chamado Rosa Mota E é onde acontecem eventos diversos Congressos, exposições Porque é um grande pavilhão E Rosa Mota nada mais é do que uma esportista E ela foi a primeira mulher portuguesa a ganhar medalha de ouro em Jogos Olímpicos Ainda estamos aqui naquele pavimento inicial E vamos começar já a descer Mas antes dá para vocês observarem Que aqui abaixo nos pavimentos que a gente vai começar a descer Já mais abaixo Tem espaço para fazer piquenique com mesinhas e banquinhos Já dá para ver o Douro Já tem um ângulo de visão do Douro E o que nós vamos fazer agora é descer Ou pela rampa ou pela escada Vamos encontrar primeiro com o Parque Infantil, que é um local para as crianças brincarem Depois vamos descer mais um bocadinho E vamos chegar num espaço que descemos e subimos para entrar no Miradouro Depois descemos mais outros degraus e vamos estar no Museu Romântico E depois no meu local favorito para ver o pôr do sol Já descemos um primeiro nível E daqui já dá para observar Que estamos abaixo E está ali o nível onde nós estávamos Lá em cima Que já é uma outra visão Mais cantinhos interessantes para ficar Para repousar Para apreciar E para viver as tais experiências Que eu falei para vocês Claro que cada uma tem a sua E pronto Chegamos ao nosso cantinho preferido Para apreciar o pôr do sol Fica bem aqui ao lado do Jardim Romântico Opa! Fica bem aqui ao lado do Museu Romântico Eu agora vou ficar bem aqui Ao lado do Museu Romântico Para apreciar o meu pôr do sol Só que se você quiser continuar a descer degraus Ainda há essa possibilidade Temos ainda vários níveis até chegar lá embaixo E não tem mais para onde ir Porque vai chegar um ponto que é só o Rio Douro Que na verdade não tem passagem até lá Que fica cercado Essa parte fica isolada de uma outra área Mas ainda tem espaços para você escolher Para sentar, para apreciar, para fazer piquenique Para fazer várias coisas Para conversar E daqui é um lugar que eu já gosto Porque já tem uma boa visão Tem helicóptero Tem helicópteros passando Tem um sino da igreja que às vezes toca Então é muito bacana ficar aqui E hoje, como é o equinócio da primavera Onde o dia tem a mesma quantidade de tempo da noite Vamos encerrar por aqui Beijinho no coração E até a próxima E até a próxima E até a próxima